O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar. E por que não? Eu gosto da música da nova geração. O que é esse, J.S.? J.S.? Acorda, acorda, acorda! O que é esse, J.S.? Pô, eu vou ligar pra pouca transa. Quem é? É o anonimo. Ela viajou na minha sequência. Porque ela sabe que o pai tem experiência. Então joga a bunda, mostra tua competência. Vai sentar no torno, no torno, no torno. Vai, 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 vai. Para, toma, pagode superada. Agora sem desculpinha, vai me dando rejada. Para, toma, pagode superada. Agora sem desculpinha, vai me dando rejada. Vai, viagem, quando ela rebola, rebola, rebola. Tá dando rejada, 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 rejada Ela viajou na minha sequência Porque ela sabe que o pai tem experiência Então joga a bunda, mostra tua competência Vai sentar no torno, no torno, no torno Vai, 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 vai Para, toma, pagode superada Agora sem desculpinha vai me dando rejada Para, toma, pagode superada Agora sem desculpinha vai me dando rejada Vai, a Ju quando ela rebola, rebola, rebola Tá dando bat to know to know dot,你知道 da Explora encaixa cherica que conta em cima de mim que conta em cima de mim que conta em cima de mim e conta em cima de mim que conta na Cliffhouse que sonho é esse JS? que sonho é esse JS? XS, acorda, acorda que sonho é esse JS? Boa vou ligar pra qระración Tinha Pai Pai